Uma das piores situações que o ser humano pode viver é o julgamento antecipado. Infelizmente, notícias mostram que tragédias já ocorreram justamente por causa disso. Situações de pessoas inocentes que não tinham nada a ver com algo que foi criado e pagaram com a própria vida. E a família do Alain está vivendo esse drama. O pai dele e os irmãos estão bastante assustados por causa de um áudio que circula em grupos de WhatsApp atribuído à imagem dele. Acontece que no último domingo ocorreu as eleições e um áudio foi atribuído a ele, colocando que o mesmo era contrário ao resultado das eleições e fazendo xingamentos a pessoas nordestinas. Quem tem obra, quem tem funcionário nordestino, eu acho que está na hora de tomar uma atitude um pouquinho mais firme. A gente sempre foi muito conivente com essa raça, com essa laia. Amanhã cedo até as 11 horas, quem tem funcionário, eu tenho. Tem um pessoal trabalhando uma obra para mim aí. Amanhã cedo até as 11 horas da manhã eu vou mandar isso concretar tudo lá. Acho que eu vou me aproveitar o máximo possível que eles tiverem. E aí do meio-dia para a tarde eu vou mandar isso tudo se f***. E aí eu vou ser bem claro para eles. Bem, bem... Não vou ser muito grosso com eles. Eu vou falar o seguinte para eles. Vocês pegam tudo vocês que são nordestinos. Levanta a mão que é nordestino aí na obra. Eles vão levantar a mão. Quando eles levantam a mão eu falo, então tu desce, tu desce, tu desce dos andame. Desce daí vem aqui para o chão. Agora vocês pegam tudo vocês e pegam a família de vocês que estão lá no nordeste. E f*** vocês. Vocês voltam a comer calango e tatupeba lá no nordeste. Podem pegar a malinha de vocês e tchau, obrigado. Vou pagar e até amanhã. O Alain trabalha com o público. Inclusive ele estava me contando que no grupo de funcionários, no quadro de funcionários, tem pessoas nordestinas. Eles vivem aqui há muitos anos em Nova Mutum e não teria por que ele fazer algo nesse sentido. E aí ele procurou a polícia judiciária civil para que as providências possam ser tomadas. Ou seja, descobri quem atribuiu um áudio falso à imagem dele, colocando ele como o autor desse áudio. É isso, né, Alain? Você não gravou esse áudio, alguém fez uma montagem e distribuiu em grupos de WhatsApp. E depois disso a vida de vocês se transformaram, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para poder relatar o que vem acontecendo, tanto comigo quanto com a minha família. Residimos aqui em Nova Mutum há 21 anos. Então, como você mesmo disse, relatou, temos o nosso comércio, temos quadro de funcionários nordestinos. Trabalhamos já com esse segmento de pessoas no ramo da construção civil, material de construção. E, infelizmente, compartilharam esse áudio em vários grupos. E o problema não é a questão do áudio, o problema é que montaram um vídeo e colocaram a foto minha e da minha esposa. E ontem, a partir das 13 horas, eu fiquei sabendo através de amigos, compartilhando comigo no WhatsApp, esse vídeo que até então eu não sabia, que já tinham sido compartilhados no domingo, na segunda-feira. E eu fiquei sabendo apenas ontem, terça-feira. Me dirigi à delegacia, fiz o boletim de ocorrência, tomei as devidas providências. E hoje eu estou aqui para relatar que já sofri algumas ameaças, várias ligações, até de pessoal que não é aqui de Nova Mutum, Cuiabá, Sinop, dizendo que são de São Paulo. E eu estou aqui aberto, a minha família. A gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que for possível com provas. Eu gravei um áudio ontem e mandei em diversos grupos de WhatsApp para relatar, para tentar esclarecer isso de uma maneira amigável, de uma maneira, vamos dizer assim, o mais rápido, o mais breve possível, de maneira que seja harmoniosa, né? Para evitar que, vamos dizer assim, que o pior aconteça, né? Infelizmente a pessoa que fez isso, eu não sei qual que era a finalidade dela, se era me prejudicar, prejudicar a minha família. Mas ela conseguiu, isso eu te falo, porque desde ontem, meu telefone não para de tocar, redes sociais. E eu falo, eu estou aberto, o pessoal da SBT aí entrou em contato comigo, eu agradeço e é isso aí, cara. Eu estou disponível para qualquer dúvida, quem quiser entrar em contato, estamos disponíveis aí. Alan, como é que está aí a sua esposa? Acredito muito preocupado. Eu observei o seu pai, bastante preocupado também com o filho. E é uma situação difícil para vocês? É, como dito, muitas vezes, quem conhece a gente, sabe que a gente não tem essa índole de fazer isso. Infelizmente, vamos dizer assim, o cenário político, muitas pessoas acabam se exaltando, o que não foi o meu caso. Não foi o caso do meu irmão, não foi o caso do meu pai, não foi o caso da nossa família. Vincular esse áudio de uma pessoa que não tem nada a ver com a gente e infelizmente compartilhar com a minha foto. É difícil, não tenho nem palavras, porque assim, ameaças, muitas pessoas compartilham em grupos de WhatsApp sem antes verificar, ver a cidade disso, é um fato muito simples, só compararem as vozes. Amigos meus já mandaram o áudio para mim e falaram, Alan, não tem nada a ver a voz sua com aquele áudio que está rolando, todo mundo sabe. Mas, infelizmente, pessoas que não conhecem acabam, vamos dizer assim, confirmando esse fato e compartilhando e fazendo isso uma bola de neve. Tá certo, o Alan já fez um boletim de ocorrências, a polícia e o judiciário civil estão investigando e a gente pede para que você que esteja assistindo, que ouviu aqui o Alan falar, empresário, trabalhador, não divulgue, não publique, não mande em grupos de WhatsApp, porque a família está muito assustada, a esposa muito assustada, os pais dele e toda a família vivendo essa situação de terror. Então, esse é um pedido que a gente faz para você. Não divulgue esse áudio, até porque, quanto mais o áudio for divulgado, é pior e você também vai estar incorrendo em um crime que é divulgar uma informação falsa.